Silvio, e esse Brasil de Pelotas domingo? A gente sabe que é um time encardido, né? Que vem trazendo dificuldades desde o ano passado. Mas hoje a gente se encontra no melhor momento dentro da competição. Temos fatores favoráveis para nos manter motivados para conseguir, se Deus quiser, uma grande vitória no domingo para também alcançar a liderança do campeonato. Eu sei que vocês treinam bastante a bola aérea, mas é uma semana para ter algo especial? Sim, até porque sofremos com isso, né? Sofremos com isso no jogo, contra eles lá, e todo tipo de lição tem que se levar como aprendizado. A gente sabe que eles têm um enzimio cabeceador, que é um jogador que traz bastante dificuldade durante a partida, e a gente tem que tentar neutralizar. E isso tem que começar no início da semana já, se aperfeiçoando, para que no domingo a gente possa neutralizá-lo, não só ele, mas com toda a equipe, que é uma equipe alta. E se Deus quiser fazer um grande jogo, e conquistar essa vitória que é tão importante e tão esperada. O Silvio, na retomada do retorno, o Andrinho tem duas vitórias, dois empates, né? Um perdeu, sendo que três jogos foram fora de casa, né? O que foi preponderante para esse momento bom do time? Aconteceram algumas cobranças por parte da diretoria? Enfim, o que foi preponderante? A forma do time mudar a forma de jogar com dois meses? Enfim, quais os fatores que contribuíram para esse momento, esses últimos quatro jogos muito bons do time? A nossa análise é bem racional, né? Diferente da que vem lá de fora, né? É mais emotiva. E, na minha opinião, o nosso retorno tem sido um retorno muito bom. Fizemos um bom jogo contra a Portuguesa, um jogo equilibrado, onde deixamos escapar uma vitória por uma circunstância, um fato isolado dentro da partida. Fizemos o melhor jogo contra o Guarani, na minha opinião, falando de 90 minutos de apresentação. Foi o jogo onde a equipe mais criou, onde a equipe foi mais homogênea, mais equilibrada. E, infelizmente, deixamos também escapar a vitória, que estava sendo construída. E, nesses dois jogos, surpreendemos fora de casa, porque fizemos duas grandes semanas de trabalho. A gente vem frisando isso, que o jogo começa a ser vencido na segunda-feira, quando se apresenta. E a equipe entendeu o recado e todos têm se empenhado a se aperfeiçoar cada vez mais. E, por isso, as vitórias vieram. E eram duas vitórias que a gente vinha almejando, que a gente ainda não tinha conseguido, duas vitórias seguidas. E, para mim, esses grandes resultados se dão, justamente, a questão de se concentrar durante toda a semana, e se focar desde a representação. E isso tem acontecido. E, é claro, também temos que enaltecer o comportamento daqueles que estão acima de nós, que nos passou uma tranquilidade depois daquele revés contra o Guarani, e nos abriu a mente e nos fez entender que não estava tudo errado. Assim como não está tudo certo, porque vencemos duas seguidas. É pé no chão, continuar trabalhando, porque tem coisas melhores aí por vir. Tchau!